E já vamos falar de tempo então, porque o estado de São Paulo tá com um alerta de rajadas de vento de até 50 km por hora. Quem vai trazer mais informações pra gente agora a respeito dessa previsão é o Kleber Luiz. Klebinho, boa tarde pra você, seja bem-vindo. Conta pra gente, tá calor por aí? Tá ventando ou não? E essa previsão é pra quando a gente tem que tomar algum cuidado? Boa tarde. Boa tarde pra você, Josi, pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Já valendo a partir de hoje esse alerta pra ventos fortes. E respondendo a sua pergunta, sim, nós estamos aqui inclusive em Novo Horizonte. 34 graus nesse momento aqui, 18% de umidade relativa do ar. Então situação bastante complicada. E esse alerta aí de ventos fortes pra todo o estado de São Paulo se deve a uma frente fria que se formou no sul do país. está vindo aqui para o estado de São Paulo e por conta desse deslocamento há então uma maior circulação de ar e esses ventos que podem chegar a 50 km por hora. Diferente do que aconteceu há 15 dias atrás, né, que uma frente fria também se formou, mudou um pouco o tempo, as temperaturas caíram, mas choveu também. Isso acabou inclusive amenizando aquelas queimadas que a gente tinha 15 dias atrás. Mas dessa vez não há previsão de chuva, apenas ventos fortes, o tempo mais seco, umidade relativa do ar que deve chegar aí a próxima 10%. E por conta de tudo isso há a preocupação com esses focos de incêndio, já que boa parte do estado de São Paulo, aqui na nossa área de cobertura, a gente tem inclusive um mapa mostrando isso, toda a nossa área de cobertura está em estado de emergência pra queimadas ou então em estado de alerta. E temos alguns focos ativos também aqui no interior de São Paulo. A gente sabe que esse vento ajuda as chamas a se propagarem mais facilmente, né, eles acabam levando esse fogo, fazendo com que ele se espalhe mais rapidamente, dá trabalho pra combater, tempo seco, umidade relativa do ar ainda mais baixa. Então a maior preocupação em relação a esses ventos é justamente com os focos de incêndio que podem se alastrar com maior facilidade. Então aí a importância da que as pessoas não provoquem queimadas, aquelas pessoas que colocam fogo no lixo, que a gente sempre fala, ainda mais agora que não façam, porque pra esse fogo fugir do controle, se transformar numa grande queimada, além de prejuízo, piorar ainda mais a qualidade do ar ou até ceifar vidas, é muito provável que isso aconteça, né? A chance disso acontecer é muito grande, então é importante que as pessoas continuem se precavendo, tomando todos os cuidados e evitando queimadas, porque esses ventos vêm só pra piorar essa situação. José, a gente volta com você aí. Cleber, aproveitando que você tá ao vivo aqui comigo e pra toda a nossa região também, Cleber, que foi hoje até Novo Horizonte, tá preparando uma reportagem aqui pro nosso IBGE também, uma matéria como sempre especial, porque a gente roda aqui toda a nossa região, são quase aí 200 municípios que fazem parte aqui da nossa área de cobertura. Por aí você notou também que tem aquela nuvem de fumaça no ar, porque é por toda a nossa região, né? A gente recebe aqui recados, mensagens do nosso público aqui de várias cidades e a situação é a mesma até que a chuva não chegue, não é? Exatamente. Vou pedir pro Gil Barbosa mostrar pra gente aqui, vou até sair da frente. A gente repara no horizonte aqui, que tá um pouco acinzentado. Isso aí a gente já percebe, inclusive, né, na imagem que o Gil tá fazendo, a gente tem até nessa reta também a vegetação seca, as árvores, a gente percebe algumas estão verdes, mas a grande maioria ainda seca, meio cinzenta e também essa névoa aqui no horizonte, isso são as partículas de poluição, aquela fumaça que a gente fala. Então aqui também tempo bastante cedo, nenhuma nuvem pra contar história no céu, isso que a gente vê esbranquiçado aí realmente é a poluição, é a marca da fumaça que está assim em toda a nossa região já há alguns dias e realmente bastante complicado pra respirar. E como eu disse, a umidade do ar também aqui bem baixa, 18% nesse momento, Josi. E calorão danado, né, como o Clebinho acabou de contar, que tá 34 graus lá em Novo Horizonte. Amigo, obrigada, bom trabalho pra você, bom retorno aqui pra São José do Rio Preto.